Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espaço da Vovó Yala Hoje vim compartilhar com vocês uma receita muito fácil, muito simples e deliciosa Essa receita você pode usar a sua imaginação para executá-la o sabor que você quiser Espero muito que vocês gostem e vamos lá começar o nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal Para essa receita nós vamos precisar de água morna Uma colher de açúcar Uma colher e meia de fermento Para pães E vamos misturar Depois de tudo bem misturado Nós vamos precisar De uma Duas Três colheres de azeite de oliva E vamos continuar a misturar Fermento, açúcar e água e azeite na tigela Vamos acrescentar a nossa farinha A farinha ela é colocada aos poucos E você mistura É uma massa que ela vai ficar mole Estou fazendo nesta panela porque Ela conserva bem a temperatura que eu desejo Que eu desejo para fazer essa receita Que tem que ficar gente em um lugar bem fechado Se a sua cidade estiver fria Como a minha cidade está aqui É, vocês liguem o forno Deixa aquecer por três minutos Depois desliga Enquanto você está fazendo a receita A gente desliga para colocar O seu recipiente dentro E aqui nós vamos colocar Mais farinha A farinha vai entrando aos poucos E vamos continuar misturando Nesse momento agora Nós vamos entrar com sal Vou deixar no bloco de descrição A quantidade exata De tudo que eu estou utilizando Nesta receita Coloquei mais uma colher de sopa De azeite Gente, eu nunca fiz essa receita com óleo O azeite ela dá uma textura E um sabor muito especial A essa receita Então essa receita ela é feita Realmente com azeite A textura da massa É essa aqui Coloquei mais uma colher E aqui mesmo Com o auxílio de uma espátula Eu estou usando uma espátula De bambu Você escolhe aí um utensílio Que seja Que você consiga Fazer esse movimento Que eu estou fazendo Você vai virando a massa Para um lado Para o outro Por alguns minutos Isso aqui você está Sovando a massa Não precisa colocar na bancada Nem nada Eu já liguei o nosso forno E desliguei Só para dar uma aquecida Porque aqui na nossa cidade Está muito fria E vamos deixar isso aqui Descansar Tampado Eu vou tampar Por uns 40 minutos Até ela dobrar De volume E eu retorno Para a gente dar Continuidade A nossa receita Já se passaram 40 minutos E agora A gente tem que cobrir bem Principalmente Se você estiver Em um lugar frio Aqui está frio Por isso que eu cobri assim E essa panela Ela deixa bem aquecida Olha A nossa massa Já cresceu Ela realmente É uma massa mole E eu vou transferir Essa massa Para essa assadeira Porque ela precisa Descansar mais um pouco O que é que eu vou fazer Eu vou Molhar as pontas Dos meus dedos Com azeite A assadeira está untada Também com azeite E vamos retirar A massa daqui Olha o ponto da massa Como fica É uma massa Realmente pessoal Molenga Aí você vem Com a ponta Dos dedos E vai retirar Daqui Colocar no recipiente Que você Já vai levar ao fogo Porém Essa massa Vai descansar Mais um pouco Transferir a massa Para o recipiente Gente Essa massa Ela é mole Então vocês precisam Estar com os dedos Você não usa A palma da mão Como vocês podem ver Aqui Eu vim Tirando Com os dedos Esse detalhe É importante O que é que nós vamos fazer agora Eu vou colocar Mais um pouco De azeite Na ponta Dos meus dedos E nós vamos Espalhar Delicadamente Essa massa Na assadeira Você pode estar fazendo Isso em uma refratária Mas eu prefiro Na assadeira De alumínio A refratária Ela assa muito rápido Embaixo E demora De assar em cima Aqui pelo menos As minhas São assim Não sei a de vocês Nós vamos espalhar Bem espalhado Gente Estou fazendo Uma receita Pequena Se você quer Dobrar a receita Você use Mais ingredientes Vou deixar No bloco De descrição Todos os elementos Que foram usados Nessa receita Agora vamos deixar Essa massa Coberta Dentro do forno Desligado Para ela dar Mais uma Descansada Está vendo aqui Você abre assim Com as pontas Do dedo Não gruda Se você passar o óleo A mão molhada E o azeite Olha o não Gente Azeite Ela não gruda Massa espalhada Toda espalhada Nós vamos Levar ao forno Ou em um lugar Que fique bem quentinho Isso aqui Forno desligado Vamos levar Para descansar Por mais 40 minutos Enquanto nossa massa Está crescendo Ali Descansando Mais um pouco Eu vou mostrar A vocês O recheio Que eu vou estar Utilizando Para essa receita Lembrando Que o recheio É opcional Nós temos aqui Tomate cereja Consistente Tomate cereja Consistente Manjericão Que eu gostaria Também de estar Utilizando Nessa receita Alecrim fresco Mas não tenho No momento Queijo coalho Alho frito Que eu vou levar Para fritar Para colocar Na nossa receita Essa é a base Da nossa receita Porém Você use A sua imaginação Você use O seu gosto O seu paladar Para estar temperando Essa massa Já fritei O nosso alho Pessoal Lembrando Aqui a vocês Mais uma vez Eu estou fazendo Uma receita Pequena Só para Três pessoas Aí se vocês Quiserem mais É só aumentar A quantidade De elementos Está aqui O alho Bem fritinho O que é que Nós vamos fazer Eu vou pegar O nosso tomate E vou passar Pelo azeite Que eu usei Para passar O alho O tomate Gente Vocês podem usar O tomate Da sua preferência Só não pode ser Um tomate verde E nem um tomate Muito maduro Ele tem que estar Firme Ele aqui Está madurinho Porém ele está Firme Não está amassadinho Está todo firminho Aqui é o tomate Cereja Mas você pode usar O tomate Que vocês quiserem Eu vou cortar Ao meio Se vocês quiserem Deixar ele inteiro Também pode Eu vou cortar Ele ao meio E vou passar Pelo azeite Que eu usei Para fazer o alho Tá bom? E depois nós vamos Continuar Com a nossa receita Retirei do forno Desligado A nossa massa Com as pontas Dos dedos Molhadas Vamos destampar Aqui E vou colocar Um pouco De azeite Gente É só Nos dedos Não tem importância Cair um pouco Aqui não Porque até Vou regar O que nós vamos fazer Nós vamos fazer Ó Alguns Assim com os dedos Ó gente É por isso que tem que ser Com a ponta Dos dedos E agora nós vamos Temperar Né? Colocar aquele tempero Que eu mostrei a vocês Aqui Colocar o alho Você vai procurando Aí a posição Que você desejar Se quiser botar O tomate inteiro Também pode Como eu falei Né? Tomate cereja E aí você vai Colocando a sua O seu recheio Vou colocar Também O queijo O queijo Gente É muito Opcional Ok? Vocês coloquem Se vocês Gostam Tem pessoas Que só usam Essa receita Com tomate Cereja E manjericão Ou alecrim Mas como eu sempre falo Tudo é questão De gosto Né? Uma receita Muito fácil De fazer Você pode Tá aí fazendo Pra um lanche Vamos temperar Toda ela Vamos colocar Nossas folhas De manjericão Não gosta de manjericão? Use alecrim Confesso Que eu queria Tá usando mesmo Era alecrim Mas como eu falei Eu não tenho no momento Alecrim fresco Eu tenho alecrim desidratado E não fica legal Gente Com alecrim desidratado Eu já fiz com alecrim Desidratado E ela não fica Legal Tá bom? Colocar mais tomates A quantidade Vai muito do seu Paladar Do seu gosto O queijo também Vai do seu gosto Se quiser usar O mussarela Mussarela de búfala Gente Fica Perfeita Nessa receita Perfeita mesmo Colocar o restante Do dente de alho Do alho frito Olha que maravilha Que fica Essa receita O nosso forno Já tá ligado No médio Não tá no alto Viu gente? Tem que ser no médio Colocar mais umas folhinhas De manjericão Porque aqui gostamos Demais de manjericão Gente Às vezes a gente faz A receita Narrando E as pessoas acham Que a gente fala demais Só que a gente tem que Mostrar a receita Na íntegra Não é isso? Vou colocar mais Alguns tomates Aqui cortei ao meio Passei No azeite Que eu fiz O alho frito E vou colocar Mais alguns Aqui Nesse cantinho Pra dar um charmezinho A receita Pronto O que é que nós vamos Fazer aqui agora? Nós vamos regar Gente Essa receita Ela pede azeite Não tem jeito Tá certo? Não aconselho Aí Se você não tem azeite Não faça com óleo Porque não fica boa A gente tem que ser Sincero Nas receitas Tem coisas Que não dá Para substituir Gente Não dá Tá bom? Sinto muito E agora nós vamos Levar isso aqui Pra assar A nossa receita Já tá aqui Prontinha Gente Acabei de retirar Do forno Tá muito quente Olha como o tomate cereja Ele fica Parecendo tomate seco Né? Eu gosto muito Desses tomates Pra fazer essa receita Eu acho que super combina O queijo É aquele tipo de queijo Que não derrete Me perguntam muito Que queijo é coalho? Gente O queijo coalho É esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui Porque tá quente O queijo coalho É esse aqui Ele é um queijo Mais consistente Ele não derrete Assim facilmente Ele é bom Pra fritar Você fazer um queijo frito Fazer uma É receita com tapioca Com ele É muito bom Ó É esse que é o queijo Coalho Aqui é um queijo artesanal Ele Aqui eu não compro Em supermercados É em uma cidade Próxima aqui Que vende Produtos assim Da fazenda Né? É um queijo artesanal É um queijo Muito bem feito Muito consumido Aqui na nossa cidade Ele pra você Fazer receita aí Que não quer que o queijo Derreta Todo É esse queijo aqui Ele fica nessa consistência Então eu aconselho Que se vocês Forem usar um queijo Procure um queijo Né? Mais consistente Ah Como ele fica aqui Fritinho Tá bom? Eu vou cortar um pedaço É claro Pra gente ver Como essa focaccia Ficou por dentro A nossa receita Deu uma esfriada Gente Eu já cortei um pedaço Aqui Mas quis tirar junto Com vocês Olha Como é que ela fica Por dentro Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês É um pão, gente Focaccia É um pão Né? Essa não é a focaccia Original Porque essa aqui É uma receita italiana Que é o queijo Olha o queijo Como fica Consistente O queijo coalho Se você fizer com mussarela Ele vai derreter na massa Não é que não possa fazer Mas eu acho mais gostosa Com o queijo É, coalho Mas você faz aí Com a massa Que você O queijo Que você gostar Tá bom? Olha a massa Como fica Fofinha, gente Isso aqui É um pão Né? Que é chamado De focaccia Ó A massa Como fica Hum Eu vou dar uma mordidinha Hum Gente É pra quem gosta De alho Tomate seco Manjericão Ou alecrim Uma delícia Muito gostoso Tá maravilhoso, gente Ó O queijinho Ó Olha como fica As lâminas De alho Hum Gente Tá muito bom Muito, muito, muito Bom mesmo Sem comentários Uma delícia Uma delícia Aqui tá a nossa receita De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Peço aí a vocês Deixem o seu like Deixem a sua inscrição Pra fortalecer aí O nosso canal E gratidão a todos Que estão chegando aí Nos nossos vídeos Como eu sempre falo Aqui nos nossos vídeos Conzear É um ato de amor Então faça o seu alimento Com muito carinho Com bondade No coração Que tudo Dá certo É um ato de amor E um ato de amor E um ato de amor E um ato de amor